Fala rapaziada iniciando mais um vídeo Para o canal, tive que vir no mato Aqui que está batendo mó vento ali E agora vamos Vamos explorar a praia do Sato Rapaziada, essa praia aqui Tem os três lagos E a gente vai lá Aí eles ficam ali, não quis ir Falou que está cansada Mas a gente vai desbravar né rapaziada A molecada está ali Estamos todos aqui E vamos embora rapaziada, falaram que aqui é bem bonito Tem os três lagos, é o nome E vamos ver qual que é Estou dando uma tampada no microfone Espero que o áudio fique bom rapaziada Porque está batendo um vento bom agora O Tebola abriu Está bem melhor do que antes E bora que bora rapaziada Pelo que dizem, essa praia É sinistra Aqui tem um quiosquizão Mas lá pra frente Não tem não rapaziada Não tem os lagos Vai, vamos que ir Ó, está pegando hein Agora é dólar Agora é dólar Agora é pegar Ó Aqui está naqueles piques rapaziada Olha o paizão Tá bom Tá bom Um milhão de reais rapaziada Cerveja aí Eu vou no coquinho mesmo Que está bom Mas se liga rapaziada A gente vai pra lá Eu acho Vamos descobrir na verdade Eu acho que são esses três lagos aí Mas é bonita hein Prainha está aprovada rapaziada Mas é Aqui tem que gastar pra vir Então mano Aqui tem que estar com Faça vir aqui rapaziada Porque tem que pegar A van Se for vir de van lá De Porto Seguro Aí depois tem que pegar Qual teu nome? Tem que pegar o barco mano Tem que pegar o barco mano Que é R$7,50 Pra atravessar pro centro de Caraíba No centro de Caraíba Você tem que pegar mais um barco De R$8 É pra atravessar de Caraíba Pra essa praia aqui Aí você anda mais um pouco E cai aqui Mas vamos ver qual que é rapaziada Aparentemente Bem bonitona Muito bravando aí Ó o vento passou Do nada o vento passa rapaziada Mas volta ó Já voltou Mas vamos embora Vem qual que é dessa praia E essa cabana aqui rapaziada Imagina Morar Morar no pico desse Aí ó A visão Mas é meio Cabulosa né mano Com agulho de vidro Pra achar né Fala aí Eu ia ficar com medo De morar aí mano Eu acho Imagina Pra trás é só o mato rapaziada Se alguém invade ali Já era Tem ninguém pra onde fugir Mas vamos embora rapaziada Já estamos na metade do caminho Estamos seguindo Aqui tem os quiosques Mas ali na frente Que tem as lagoas Eu quero ver essas lagoas aí São três lagoas Rapaziada Falaram Vamos ver qual que é Aí ó rapaziada Mais um quiosque Só aqui ó Ali a gente viu isso aqui ó Rapaziada Se liga ó Tem uma corda ali ó Deixa eu mostrar pra vocês ó Ali ó Tem uma corda Dando nesse Nesse barranco aí ó Que dá pra subir hein rapaziada A gente tá cogitando em subir lá ó Ó a corda aqui ó Aí você tem a pista de lá de cima mano Estamos pensando seriamente rapaziada Acho que vai dar bom mano Não dá nada Se dá é pouca coisa Vamos subir lá hein rapaziada Daqui a pouquinho Só vamos ver as lagoas ó Já achamos a primeira lagoa Entendeu? Tem uma rapaziada lá Vou mostrar pra vocês Olha o quiosquezão Aqui é bonito hein rapaziada O bagulho É a produção O bagulho é praiano de verdade ó Tem uma casinha lá atrás O quiosque é aqui ó Esse bagulho verde Se liga ó Pesado rapaziada Pesado ó Mais um aqui O bagulho pra você ficar Sentado Tranquilão O bom que mano Aqui a árvore já é o Guarda sol né Natural Deixa o bagulho como Bonitão Você é louco mano Olha a lagoa aí ó Você é louco hein Tem um quiosque aí também ó A rapaziada dá um tipum aí mano Mas vamos só passar agora E vamos ver as outras Aí a gente volta dando aquele mergulhão né mano Vai estar quente rapaziada E o sol tá fechando de novo ó mano Mas pra trás tá limpo ó Só dá o vento Só começou aquele vento chato Mas tá bom Tá calor rapaziada Pelo menos esse vento aqui Tá dando uma refrescada Olha só Que boca ali atrás mano Aparente de coqueiro Isso é louco mano Mas vamos dar uma caminhada rapaziada Ver Ver o que que tem pela frente Ver as outras lá boas Mas falar pra vocês mano Que eu já tô cansado hein rapaziada Mas vamos subir aquele Aquele bagulho ainda mano Fazer aquele Sei lá como chama Aquela escalada lá Vambora Olha o murão rapaziada Os caras falaram que isso aqui é argila ó Deixa eu ver se isso aqui é argila Mano ele estendou hein rapaziada ó A gente veio de lá É Olhando pra trás assim Não parece que não está tudo não mano Mas foi uma caminhada rapaziada E o mar tá brabo viu Deixa eu contar como Pelo céu como tá aqui atrás Mas essa chuva acho que não vai chegar até a gente não rapaziada Porque o vento tá vindo de lá ó E pra trás tá limpinho Tá suave Olha a segunda lagoa aí rapaziada Acabamos de chegar nela Olha a cortareia A areia escurona mano ó Vamos ver essa segunda lagoa Essa aqui é maior rapaziada Bem maior do que a outra Só olhando de longe assim você já Já percebe que O bolo é bem Bem maior Mas aqui não tem ninguém né mano Não gosto de De entrar em a vacina Não rapaziada Quando não tem ninguém que Eu viro a presa do local né rapaziada O bicho tá me vendo Eu não tô vendo o bicho Eu não entendo legal não Não corto muito não Mas se alguém pular primeiro eu pulo Tem que ter a cobaia né rapaziada Pra garantir nossa segurança aí Só que aí o bicho pode tá escondido Ou não entender Qual foi o primeiro pulo Se preparar pro segundo Então não pode ser o segundo também rapaziada O plano é só o terceiro Porque aí o primeiro O bicho podia tá dormindo e acordar Segundo pulo ele já tá pronto pro bote Ou não né Mas se liga ó Aqui eu entro Ó O tamanho dessa lagoa rapaziada Ó Ó a vista ó Uma lagoa Um mar Louco né mano O bicho é diferente Só aqui na Bahia rapaziada Que eu tô vendo essas coisas assim mano De rio com mar As falésias Esses bagulhinhos De esses bagulhinhos Doideira né mano As caras Tá gelada Nossa rapaziada Nossa mano A porta De arraial De arraial Lembra muito De arraial É Qual rio que tem lá Ah tá Verdade Verdade Mas eu acho que me conecta né Então eu acho que sim Ó rapaziada É bem parecido É bem parecido mesmo Ali deve dar uma volta por trás Ficar um lá Um aqui É Ó rapaziada Mais gelada hein mano Vamos até ali Só ver aonde que é a terceira Mas tô abortando esse tibumagem Rapaziada Vamos ver mano Vamos procurar a terceira aí Dependendo A gente dá o tibum e vai escalar E aí vamos escalar lá A gente vai subir lá Vem de lá de cima Não aquela lá A da corda O cara que ia ali né Ah tá bom Ó o bicho Ó o bicho Ó o bicho Que ia escalar ali Rapaziada Você tá louco mano Chegamos no terceiro destino Rapaziada Terceira lagoa aqui ó Olhinha dessa parte aqui mano Mas essa terceira lagoa aqui Tá faltando água Rapaziada Pensei que ia ser Que tivesse mais água Mas Tá bom Ó lá Se liga Ó a outra Pegou outro coco Arranjou um facão agora Rapaziada Esse maluque é atentado Fica Ó Deixa eu lá Segura esse aí Esse é cabeloso Ó Ó outro aqui ó Segura esse aqui ó Ó mais um coco aqui rapaziada Nossa Esse aqui tá cheio hein É rapaziada Vamos abrir o coco agora Tomar uma aguinha E depois vamos lá escalar Rapaziada Ó o bicho Bora filho Tá cheio Sai de perto Que o bicho é Doideira Tomar uma aguinha de coco né Tomar uma aguinha de coco e partir e escalar né Vambora Ó o tempo tá abrindo pra cá ó Vamos embora Sol aparecendo Mas dá bom rapaziada Agora é meio dia mas tá aparecendo que já são umas 4 horas Mas lá mano O bagulho passou assim bem quase no pé mano Ele vem seco seria mais fácil né É Rapaziada Rapaziada Essa é a terceira lagoa Essa aqui acho que eu vim entrar Pra dar aquela refrescada Pra dar aquela refrescada que o sol apareceu E apareceu daquele jeito rapaziada Tomar uma aguinha de coco No 0800 Mano aqui os coco rapaziada Fica jogado no chão assim ó Tipo esses coco Esses coco Mais velho Que parece que tá ruim Mas são os melhores mano Olha o que mais tem água A gente vai pegando e vai abrindo com pedra Tacando pedra em cima e já era Mas vamos dar um tibom aqui rapaziada Tomar uma aguinha e vamos lá escalar Olha rapaziada Dando aulas aí ó Ó fiz até o furinho Vai até escrever o nome Como é o nome senhor? Arrasou hein Como é o nome senhor? Nivalto Olha só Tira vem até o pedacinho de coco Cê é louco aí Aí foi aulas hein Olha lá rapaziada E o fogão tá cego Tá cego ainda Senão não é mais fácil Tá cego ainda Tá boa Gustavo? Nossa Tomou uma aguinha de quilo Não a água não tá boa porque ele tá seco Ah tá Ah não tem água isso aí não Mas dá pra tomar né Dá pra tomar mas Meu filho não é boa volta a ver Ah tá Tá boa? Ah tá boa a docinha É Olha rapaziada Ele fura certinho mano Que isso velho A gente se matando Olha só que os caras fizeram A gente leva uma meia hora Dá pra dar ele dentro Nossa tá cheio mano O bagulho tá cheio rapaziada Dá um corte Tá boa sim Nossa tá lotado Tá cheio mano Toma aí Tá gostosinho mano É mano Ele é tipo Não é tão doce Quanto o verde mesmo Ele é mais aguado parece Mas é bom mano Nossa top Parece água mesmo né Tipo água pura É o puro creme Nossa Tá cheio Obrigada Vem que indo Cadê toma aí também Cadê toma aí Não não Quer não? Não quer Que boa É rapaziada Tomar um coquinho e escavar Deu coco pra caramba rapaziada Cada um tomando assim É rapaziada O dia vai ser de coco mesmo Ó o bichão não para mano Vai pegar várias rapaziada Vamos tomar uma vinha aqui Boa A gente achou um pé de pitaya mano Pitaya gostouzinho Aí agora tem uma trilha aqui Vamos pegar ó Pra ver Pô mais pitaya rapaziada Tinha vários mano Bagulho gostosinho Ih a trilha aqui mano Não tem nada pra cá mano Tá fechando né A gente tava tentando achar mais pitaya rapaziada Se eu achar eu mostro pra vocês mano Tem mais nada lá? Tem não Bagulho gostosinho É vamos achar mano Com certeza vamos Você é louco rapaziada Nunca tinha comido pitaya mano O bagulho é bom hein E mano a gente descobriu rapaziada Aquele pescador lá Falou pra gente que aquela corda lá mano É É corda pra descer carga Então não vai dar pra gente subir ela Mas a gente vai A gente vai subir uma escadaria que tem ali mano E que dá pra ver ó A gente vai subir e vai ficar ali em cima Naquela partida Vambora rapaziada Mas a pitaya tava bem aqui ó rapaziada Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar aí ó Olha os caras Olha as cascas aqui ó da pitaya Tava bem aqui mano Quero achar mais rapaziada O bagulho é bom mano Achei ó Achei Aqui ó rapaziada Olha o canto Tudo pitaya mano Mais pitaya Aqui ó rapaziada Mano a gente nem precisava ter gastado isso Ela fica no espinho né mano Comida hoje Tá vou jogar Vamos lá rapaziada Mas os bichos já comeram ó Cadê o Gustavo Esse aqui tá seca Mano será que ela abre sozinha Eu acredito que sim mano Acho que sim né Tem que tomar cuidado Olha só a aranha aqui mano Nossa eu ia enfiando a mão mano Nossa parceiro cuidado com essas aranhas hein véi Olha o tamanho dessa aranha rapaziada Não tá focando mano Nossa já tá cá a mão na aranha mano Olha isso aqui rapaziada Olha o bicho mano Não sei se tá dando pra ver mano E agora pegar essa pitaya mano É a mais bonita pai Vamos puxar por trás aqui ó A aranha é bem aqui ó rapaziada E ó E ela lembra se era esse sabor Lembra só que é bem mais azedo Eu tomei um carpeirinho Assim é diferente A aranha aqui ó Esse bicho aqui ó Muito bom Isso é louco Você tá? Cadê o louco? Fala pro Gustavo tomar cuidado Que os bichos aqui são Olha rapaziada Pitaya azul né Vamos comer Olha rapaziada O que que é esse? O chá Ó pitaya Nossa que tabulha hein Bateia de aranha Bateia de aranha aqui ó Vamos comer tudo rapaziada Já é o almoço Tem vários aqui ó Por motivos de cansaço Que a gente andou pra caramba A gente abortou Subir a palésia lá mano Vamos deixar pra próxima rapaziada Que a gente andou mano Se liga ó A gente andou até mano Andou pra caramba rapaziada Você tá maluco mano Tô morto já Tem que andar mais a volta Tem uma hora de caminhada ainda rapaziada E o bagulho vai ser louco mano Mas é isso rapaziada Acho que o vídeo já ficou da hora Se vocês curtiram já sabe Deixa aquele likeão Se inscreve no canal E tamo junto demais rapaziada Valeu